Música Projeto de Lei Ortzneiber nº 30, barra de 2017 Autoriza o Poder Executivo a contribuir mensualmente com a entidade de representação dos municípios do Estado de Minas Gerais, Associação Mineira de Municípios, AMM Projeto de Lei em Exclusão Projeto de Lei em Votação Quem estiver de acordo permaneça como está ou que se manifeste Projeto de Lei em Votação Projeto de Lei em Votação Projeto de Lei em Votação O Dia em Votação Obrigado.